Prepara, 3, 2, 1, valendo, levanta lá em cima, isso, vai até o meio, salta 3 vezes, isso, foi ali ó, virou assim, Yasmin, levanta lá em cima, foi no meio, 3 vezes. Isso, vai do lado dela e vira, Jenny, levantou, pisa, isso, pisa, salta 3, salta 3. Tchau, tchau.